Olá, eu sou Tales Faria, colunista do UOL, e estou aqui com você toda quinta-feira. Por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Olha, a vida de jornalista não é fácil. Tenho que gravar esse comentário e nem sei se quando ele for ao ar, o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, já não terá sido demitido. O fato é que no seu último encontro com o presidente da República e os ministros generais do Planalto, ficou acertado que até sexta-feira tudo estará resolvido. Nesta quinta-feira, Bolsonaro recebeu um novo mascotado para o cargo, o oncologista Nelson Teik. Enfim, até sexta-feira, no máximo, muito provavelmente, o substituto de Mandetta estará anunciado. E a passagem de bastão poderá ser acertada com toda a equipe. Bem, esta é a combinação. Mas com Bolsonaro, é claro que tudo pode mudar. O que não muda é o estado de crise. Sai o ministro. Mas a crise da pandemia, do coronavírus, continuará. Depois, a crise da saúde passará, porque ela há de passar em algum momento. Deixará no seu rastro uma crise econômica, que se anuncia sem precedentes. A estagnação, o desemprego. E aí teremos outra crise pela frente. O ministro da Economia, Paulo Guedes. Será que ele fica no cargo? Como vai se comportar seu chefe, o presidente Bolsonaro? Sim, porque o capitão do Planalto só tem olhos para a reeleição. E num quadro de estagnação econômica, ele não ficará muito satisfeito com o seu posto Ipiranga, a que tanto lhe prometeu durante a campanha eleitoral de 2018. Mas o caso é que este estado de crise está levando as pessoas em volta do presidente mesmo à conclusão de que a crise, como diria Mandetta, tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro. Ao enfrentar o presidente e suas teorias anticientíficas, Mandetta dessacralizou o chefe perante os demais subordinados. Paulo Guedes e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixaram claro que estão com uma pulga atrás da orelha. E os militares? Parece que já resolveram fazer aquilo que se diz que confidenciaram Nadias Toffoli quando este assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Na época, Toffoli pediu ao então comandante do exército, o respeitado general Vilas Boas, que indicasse um militar para assessorá-lo nos assuntos do setor. Vilas Boas indicou Fernando Azevedo e Silva, que vem a ser, simplesmente, o atual ministro da defesa. No périplo entre os militares, amigos de Toffoli dizem que ele perguntou sobre os riscos para o país se o voluntarioso Bolsonaro vencesse as eleições de 2018. E os chefões da caserna responderam. Aí a gente tutela ele. E mantém a normalidade até a próxima eleição. Será que consegue? Uau!